Música Penitele detém cidadão na rua, também tenta impede o processo de contagem de votos e recentro de votação de Macadigui. Assunto nele, até o seu superintendente, Sefi Armando Monteiro, ligou-se a conferência da imprensa e a quartel-geral-polícia que a colhe de lei. O portavoz Penitele detém, eleição presidencial e a território Timor-Larantoma, Cláudio Controlado, Maibia-Suku, Macadigui, Posto Administrativo, Batulare, Município Iqueque, cidadão balo, tenta atuar o impedimento do processo de contagem de votos. Tentativa ainda tenta ir a perturbação, ato eleitoral, mas ir a contagem lá, depois o movimento balo ainda tenta atuar o impedimento do processo de contagem que tem o centro de votação de Macadigui. Já foi o presidente da mesa, os autoridades de segurança, depois a autoridade de segurança, o de colar intervenção, mas os outros intervenção, eles tentam reação no PNTL linha de transporte e estragos, o suspeito na rua capturado, agora submetendo o processo de comando do PNTL município Iqueque. Além de cidadão na rua e Macadigui, PNTL moça detém cidadão na rua no dar amang no OAN deve envolve ir a caso tentativa homicídio, o de halaytam para o centro de votação laranja mutuco fiscais, brigada no observador Cira e o município Iqueque. PNTL capturou o suspeito na rua, né? O de submetendo o processo de investigação. Napoleão Salviar, Jacinto Fouca, Xiamen.